Salve! Salve galera! Bum! Sejam todos bem-vindos, seus mitos queridos. Eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. Estamos por um jogo. Um jogo de chegar pela terceira vez na primeira divisão. Se eu conseguir ganhar esse jogo e chegar na terceira divisão pela terceira vez, eu vou soltar um vídeo amanhã explicando para vocês como eu fiz para conseguir bater a primeira divisão porque tem uma formação secreta que eu encontrei aí no jogo. Amanhã tem um vídeo aí para vocês dessa formação insana que me ajudou a pegar a primeira divisão. Vamos lá então? Torça para mim aí. Pegando agora deixa o teu likezão, compartilha que essa final aqui eu vou pegar. É como se fosse uma final, né? Final agora eu vou pegar a faísca. Eu vou com tudo em busca da primeira divisão. Não posso deixar passar essa vez porque é muito, é muito, é muito difícil bater a primeira divisão. Então ó... Vai Nicole! Uma chance dessa que eu tenho aqui agora eu não posso deixar escapar não porque tem que jogar muitos jogos para conseguir chegar aí na primeira divisão. e é difícil, é difícil, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então vamos lá? Torça para mim aí. Eita, o cara vem com um ponto? Não, um ponto eu não vou não. Vou esperar um aninho aí com dois, três pontos de Wi-Fi. Um ponto, Konami. É brincadeira, Konami. Esse é o último jogo aí, ó, para mim em busca da primeira divisão. Vamos lá, bora ver se vier um aninho com dois, três pontos? Aí eu já aceito, né? Vamos lá, Nicole. De cara, mano. Quando me manda um cara com ponto de Wi-Fi. Aí, compre, cara. Vai, Nicole. Vamos lá em busca de chegar na primeira divisão pela terceira vez. Se eu conseguir, vai ser duas que foram em off, né? Uma foi ao vivo. Uma vez foi ao vivo, consegui chegar na primeira divisão ao vivo. E se eu conseguir chegar agora aqui, vai ser a segunda vez que consigo pegar a primeira divisão em off. E, Mitsu, essa formação que eu estou utilizando é apelação pura. Amanhã tem um vídeo especial sobre essa formação aí para vocês. E espero que essa formação ajude vocês também a pegar a primeira divisão que está, ó, a pelona. Bora aguardar, Konami manda alguém. Está devolvendo demais, Konami. Vamos, Konami. Manda algum adversário para a gente. Manda algum adversário para a gente, Konami. Quem será que vem? Era para mim ter aceitado aquele primeiro lá com ponto de Wi-Fi, né? Aqui não tem que escolher, não. Que vem o primeiro. Vamos lá. Bora ver quem vem. Boa, agora acho que vai. Agora acho que vai. Vamos cruzar os dedos. Vou cruzar os dedos. Boa, três pontos. Três pontos. Espero que não venha um cara logo na primeira divisão. Espero que venha onde... Ih, divisão nove! Boa! Divisão nove. Valeu a pena esperar a divisão nove. Acho que agora vai, Mitsu. Rumo à primeira divisão, garotinho. Vai, Nicole! Vai, Nicole! Nole! Fihão não comemora, não. Bora ver como ele vem. Ele vem em uma 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ó, a formação tá pelona. Essa formação é top, não é ruim. Ó, eu tô aqui, Mitsu, na 4-2-2-2. Na 4-2-4. Dá pra você ver que é a formação 4-2-4. Mas essa é uma formação secreta. Eu coloquei o uniforme do Fluminense aí. O bicho vai pegar agora. Vamos lá, viu? Até o Flú... Até o Flú tá ajudando o Fiel. Vai, Nicole! Chegando com o Fluminense pra chegar na grande final. Lembra que da última vez eu... Consegui chegar... Chegar a primeira divisão com o Bahia? Foi com o Bahia! Agora, ó... Fluminense aí, ó... Tá ajudando o Fiel. Vamo lá, garotinho! Vai pegar a Faísca agora. Eu preciso desse jogo de qualquer jeito. No empate dá pra mim, hein? É, tem que ganhar muita gente, viu? Tá com o Berrante, amor! Tá com o Berrante, amor! Agora, vamo lá em busca da primeira divisão aqui em off. Mais uma vez. Final da Vipe, a Faísca agora. Vamo lá, garotinho! Em busca da primeira divisão! Já vai ver a inventação da nona divisão. Vai ajudar muito! Vai ajudar, vai dar, Ronaldo! Volta de fazer o primeiro! Bora! Tem tração! Bora, Ronaldo! Ele ainda não na divisão, eu não comemoro... Não vou comemorar ainda, não! Bruno Fernandes, um dos médios mais admiráveis do Fiel. Volta de ter antes, amor! Ele ainda não na divisão, mas... Ele ainda não na divisão, não na divisão! Vamos, que vamos! Tô com uma faca e o queijo na mão. Agora, vou ter que... Me concentrar e ganhar esse jogo! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, Messi! Vamo lá, Messi! Vai cuidar, Messi! Vai! Vai, Messi! Vai, Messi! Olha a confusão! Olha a confusão! Não brinca ainda, ele tá dando uma divisão, mas ele já tá dando trabalho! Esse maninho vai me dar trabalho, olha o perigo! Quase que ele faz o primeiro aqui, não tem moleza, não, amigão! Não tem moleza, eu tenho que esse jogo de... Só a vitória me interessa! Só a vitória me interessa! Olha lá! Essa é a boa bola! Boa! Agora, vai lá! Quase! E ela tá nervoso, quero pegar a primeira divisão de novo, vou pegar a terceira vez! Fica aí, não, Vamo Nike! Tando mole! Boa! Ai, Gaspazinho! Alguém passa! Olha o sonho da toca ainda pelo lado, vai que dá! Não, vamos lá, salá! Passa lá, cruzamento preciso, o garotinho vai no primeiro! Mal, mal, mal demais, mano! Tô com o perante, Almoço! Eu tô nervoso, tô nervoso! Será que eu vou conseguir ganhar esse maneiro? Ele tá na nona divisão! Olha, demora, catima que ele tá fazendo! Ele tá fazendo um gol nele logo! Pra mim ficar tranquilo! Agora, agora! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! O nervoso também, é o último jogo que eu não posso nem empatar e ganhar! Vai, concentração! Bora! Pra fazer um golaço! Olha! Olha! OULH! O intervalo! O primeiro golaço do São Falção foi o Sômitos! O cara acertou no canto O Voltaic também no Na cangô Levou o gol E só fingindo que não aconteceu nada E o negócio ficou bom pro meu lado Ficou bom pro meu lado O gol não garantiu O gol não garantiu O gol não tem nada garantido A vez que estava ganhando de 3x0 O Manu foi lá e empacou o jogo nos últimos segundos Bora ficar atento Bora ficar atento que cabe mais Bora fazer mais Fica tranquilo Rumo a primeira divisão Só precisa de uma vitória Não é fácil Vocês estão ligados Tira essa bola aí Vai que dá garotinho no brinco aí não Boa vai 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 O nome dele é o som Olha a confusão no brinco aí não garotinho Não a bola é grande Aí Gordogan Bora vai que dá Agora essa lá Vai essa lá boa Faça a bola pro Ronaldo Vai Ronaldo Ah Ronaldo Tô nervoso mano Busca o segundo gol Fica tranquilo Vai Ronaldo Passa a bola Agora tinha o vai A marcação dele não tá ruim Tá boa Bora buscar o segundo gol logo A bola não chega Eu tô com a faca e o queijo na mão Vem o menino da mão na divisão Vai Vai Papintar mais um Papintar mais um Pau Pau Opa caraca Pato mais um Me parece que ele já vai pular Seca Me parece que ele já vai pular fora do jogo Olha o gol 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 Gol importantíssimo Para na primeira divisão Jogando com o uniforme do Fluminense Formação 4 Dois Quatro Dois Quatro Formação nova Formação secreta aí Que eu consegui encontrar Me parece que ele vai pular fora do jogo Bora ver o que vai acontecer Vai Nicole Me parece que ele vai botando ao barco Olha a confusão Se ele pular fora Eu vou conseguir bater a primeira divisão Amigos queridos Pela terceira vez Pela terceira vez E vai Nicole Vai Nicole Ó a confusão ao vivo Espero que meu Wi-Fi não caiu Espero que sei Espero que ele entregou o jogo Eu tô aqui preocupado Tô aqui Imaginando Espero que logo agora Minha net não pode ter caído Olha o que tá acontecendo gente Vai Nicole Espero que minha net não caiu Não caiu Não caiu Não caiu Ele pulou fora do jogo Pulou fora do jogo Pulou fora do jogo Itaí Mitos Primeira divisão Aí de novo Pela terceira vez Primeira divisão Pela terceira vez Aqui no canal Conseguimos bater A primeira divisão Pela terceira vez Querido Daí é o promovido Para a divisão Um Parabéns Continua com um bom trabalho É isso aí Não baixamos a guarda Lutamos e conseguimos A primeira divisão É isso aí garotinho Divisão aí Adrenalina Maninho Abandonou a parte Eu dei sorte também Dei sorte 20 mil GP Vários itens de treinamento Para me ajudar Melhor divisão alcançada Pela terceira vez Batemos A primeira divisão Queridos Tá aí para vocês Amanhã Vai sair um vídeo Insano Dessa formação 4-2-4 Vou explicar para vocês Como que eu fiz Aí Eu estava A minha situação Estava ruim Vou falar para vocês Eu estava Eu estava jogando Na formação 4-2-2-2 Daquela formação Antiga Estava ganhando De ninguém Cai para a divisão 4 Cai para a divisão 4 Consegui encontrar Essa formação Aí Fiz um negocinho Aí diferente E me jogou Para a divisão 1 Amanhã tem um vídeo Explicando para vocês Como colocar Essa formação Secreta Espero que ajude vocês Deixa o like Compartilha o vídeo E estamos aí De volta A primeira divisão Garotinho Tamo juntos É nóis Valeu Mythos E até Mais tarde Tem live mais tarde Tamo juntos É nóis Foi Mythos Tamo juntos